De volta já aqui com Bem Assim para falar sobre um assunto muito importante, tá? Segundo dados agora de 2020 do Ministério da Saúde, mais de 55% da população brasileira está acima do peso e mais de 19%, quase 20% está obesa. O aumento desse número de pessoas com excesso de peso também fez crescer a procura por tratamentos emagrecedores como, por exemplo, a cirurgia bariátrica. E é sobre esse procedimento agora que nós vamos conversar com o Dr. Paulo Lima, ele que é médico especialista em cirurgia bariátrica e cirurgia do aparelho digestivo. Ele já está aqui conosco no estúdio. Muito bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Primeiro agradecer o convite e estou aqui para tirar algumas dúvidas de quem precisa. A gente que agradece a sua participação. Vamos começar então explicando o que é a cirurgia bariátrica, Dr. Todo mundo pode fazer. A cirurgia bariátrica é um procedimento cirúrgico que tem como função levar o paciente a uma perda de peso e curar ou pelo menos controlar algumas comorbidades relacionadas à obesidade. O que é que eu estou falando? É um paciente que é diabético e deixa de ser diabético. É um paciente que é hipertenso e deixa de ser hipertenso. Aquele paciente que ronca muito, tem a apneia do sono e também para de roncar, a melhora da apneia, além de várias outras comorbidades. Então, nossa função com a cirurgia é perder peso, mas principalmente controlar comorbidades e com certeza, como consequência disso, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Todo mundo pode fazer ou não? Não. A gente tem uma série de critérios para indicação de cirurgia bariátrica, tá certo? O primeiro critério, a gente usa o IMC, que é índice de massa corpórea, que a gente acha uma continha simples, que a gente acha dividindo o peso pelo quadrado da sua altura. Basicamente, pega o seu peso, divide pela altura, divide pela altura novamente e você vai achar esse IMC. Em relação à obesidade, existe indicação de fazer cirurgia bariátrica para os pacientes com obesidade grau 2, que é com IMC de 35 a 40, com alguma comorbidade relacionada à obesidade, ou para os pacientes com obesidade grau 3, que antigamente a gente chamava de obesidade mórbida, que é com IMC acima de 40. Hoje a gente não gosta muito de usar esse termo de obesidade mórbida, porque não é só a obesidade grau 3 que é mórbida, que traz doença. Todas as outras obesidades estão relacionadas com o grau de comorbidade. Além dessas, que são as indicações clássicas, a gente tem também a indicação da cirurgia metabólica, que é para os pacientes com IMC de 30 a 35 e que tem diabetes de difícil controle. A gente pode pensar numa cura ou um controle do diabético cirúrgico. Certo. Essas são as indicações. Eu acho que foi muito bom o senhor trazer essa questão da obesidade, porque uma coisa que eu tenho observado, e pode ser que eu esteja totalmente equivocada, mas é que parece que as pessoas esqueceram que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença, né? Perfeito. E a gente não pode normalizar a obesidade, achar que a obesidade é amor próprio, a obesidade... a gente está confundindo, sabe? Vamos brigar contra gordofobia. É, a obesidade é a autoaceitação. E eu acho que a gente tem que colocar o pezinho no chão, isso é uma coisa que eu já venho observando, para falar assim, olha, obesidade é doença. E como é doença, não é bom. Exatamente. Tem um conceito que eu não gosto muito. Ah, não, eu sou um gordinho saudável. Eu tenho meus exames normais. A gente sabe com os estudos da gente que não existe obeso saudável. O obeso é um ser inflamado. O excesso de gordura no corpo provoca uma inflamação no corpo, que vai trazer doenças. Você pode não estar doente neste momento, mas se você continuar com essa obesidade, lá no futuro tem maior chance, para você ter ideia. O paciente com MC acima de 35, principalmente se for mulher, tem 90 vezes mais chances de desenvolver diabetes do que uma pessoa normal. E é muito, muito importante procurar ajuda. Às vezes o paciente fica, ah, não vou procurar, ah, eu estou me sentindo bem, eu estou bem, eu estou bem. E quando vai procurar, já é meio tarde. Pois é, né? Entendeu? E, doutor, a gente estava aqui falando sobre essa questão da cirurgia bariátrica. Muita gente tem feito. Isso é bom, isso é ruim? Tá. Muitas... É assim, o Brasil hoje é o segundo país do mundo em número de cirurgia bariátrica. A gente só perde para os Estados Unidos, tá? Hoje no Brasil, a gente, assim, os números que eu tenho, os últimos, são de 2018, onde a gente fez na faixa de 130 mil cirurgias. Vocês vão dizer, nossa, muita cirurgia. Na verdade, a gente tem hoje no Brasil quase 5 milhões de pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Olha só. Então, a gente está operando muito pouco, na verdade. E tem outro detalhe importante, a gente tem muita dificuldade da cirurgia bariátrica no SUS. Aqui no nosso estado, 80, 90% das cirurgias bariátricas realizadas são feitas particulares ou por convênios. O SUS ainda opera muito pouco. Ainda tem essa dificuldade, né? Exatamente. A gente tem pouca abrangência da cirurgia dentro do estado. Existe algum risco para o paciente quando ele faz a cirurgia bariátrica? Se eu disser que não existe risco, não existe nenhum procedimento cirúrgico isento de risco, mas a cirurgia bariátrica hoje ela não é segura, ela é muito, 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 muito segura. A taxa de mortalidade na cirurgia bariátrica hoje é menor, por exemplo, do que uma cirurgia de vesícula, que todo mundo considera uma cirurgia comum. Hoje morre mais gente operada de vesícula do que operada de cirurgia bariátrica. Mas como todo procedimento é um procedimento que precisa de acompanhamento, tanto acompanhamento no pré, você preparar bem esse paciente, ele chegar no dia da cirurgia preparado para operar, tanto com relação a orientações médicas, exames, as orientações nutricionais, principalmente as orientações psicológicas, o paciente ter entendimento sobre o tratamento que vai fazer. E ele tem que lembrar que ele é um paciente crônico, a obesidade é uma doença crônica. A gente brinca no consultório que, assim, cirurgião bariátrica é o único cirurgião que não dá alta nunca para o paciente. O paciente vai operar, daqui a 40 anos eu vou estar lá de cabelinho branco e ele tem que continuar voltando no meu consultório para a gente continuar acompanhando. A gente não dá alta nunca, nunca, nunca. E quanto aos resultados, doutor, quais que seriam aí os benefícios da cirurgia bariátrica? Para a gente falar em relação a peso, a gente tem uma média de 40% do peso total de perda. Mas, óbvio, isso é muito relativo. Eu tenho pacientes que eles não precisam perder os 40%. São aqueles pacientes, por exemplo, que tem uma obesidade grau 2 e tem um diabetes, onde a função principal da cirurgia não é nem tanto a perda de peso. É mais a gente tentar controlar ou até curar o diabetes. Para você ter noção, a gente consegue curar o diabetes com a cirurgia na faixa de 60%, 70%, 80% dos casos, dependendo da técnica cirúrgica. E eu acho isso bem mais importante do que a perda de peso em si. A gente consegue controlar a hipertensão em mais de 70% dos casos, a gente cura a apneia do sono em mais de 90% dos casos. A obesidade é uma doença que é pró-oncogênese, ela provoca câncer. Então, a gente consegue evitar o câncer, fazendo com que esse paciente emagreça em vários e vários casos. Então, tem muitos benefícios além da perda de peso em si. E a qualidade de vida, né, doutor? E a qualidade de vida nem importa, nem conta, na verdade. A gente fala muito da dificuldade de controle. Por exemplo, eu tenho um paciente obeso. Você vai passar no médico, o médico vai dizer, olha, vamos perder peso, vamos fazer exercício. É muito difícil um paciente de 150 quilos conseguir fazer um exercício bem feito, conseguir fazer uma caminhada, conseguir ir para uma academia. Então, a gente consegue trazer essa qualidade de vida de volta para o paciente. Como eu estava comentando com você mais cedo, a gente vê certas coisas que... A gente escuta certas coisas no consultório que é muito interessante. O paciente dizendo, doutor, eu consigo cruzar as pernas agora depois da cirurgia. Doutor, eu consigo fazer minha higiene bem feita depois da cirurgia. São coisas que, assim, a gente escutar isso é bem gratificante. Fora as outras milhares de coisas que a gente escuta. Com certeza. E doutor, tem tipos de cirurgia bariátrica? É assim, a gente, falando em tipos, a gente tem duas técnicas principais hoje no Brasil e no mundo. Que é o bypass, que é uma cirurgia no qual a gente diminui o estômago bem e faz um desvio do intestino. Essa é a cirurgia clássica da cirurgia bariátrica. Tem mais de 40 anos que ela é realizada e é uma cirurgia excelente. Além dessa, a gente tem outra cirurgia que está crescendo muito, que é o sleeve ou gastrectomia vertical. No qual a gente transforma o estômago do paciente num tubo, tá certo? Essas são as duas principais técnicas usadas hoje, tanto no Brasil quanto no mundo. E vale lembrar que qualquer que seja técnica, hoje em dia a gente só realiza essa cirurgia por vídeo. São pequenos furinhos na barriga e por esses furinhos a gente consegue fazer a cirurgia inteira. A cirurgia aberta está praticamente sendo abandonada aos poucos. Graças a Deus. Que bom, muito interessante. A gente está vivendo um momento, mais uma vez vou falar, que totalmente atípico. Como é que estão sendo feitas as cirurgias agora nesse momento? E até mesmo a obesidade, eu lembrei aqui, ela é considerada um grupo de risco, um fator de risco, isso, né? Um fator de risco grande para a Covid-19. É assim, falando primeiro da obesidade e o Covid, a gente via que os pacientes obesos já são pacientes que têm dificuldades respiratórias. Então, na hora que ele tinha o pulmão acometido, essa dificuldade prévia dele prejudicava bastante o, vamos dizer assim, a melhora da doença, a cura do Covid. E isso parece que provocou um certo start na cabeça de muitos pacientes, que eram pacientes, ah, eu sou obeso, mas eu estou passando bem. Depois dessa pandemia, a gente viu muitas pessoas chegarem no consultório dizendo, ah, doutor, eu estava tranquilo, quando veio essa pandemia, eu digo, opa, peraí, estou precisando me cuidar. É assim, a gente voltou a operar tem mais ou menos um mês e meio, dois meses, ficamos quase quatro meses parados por causa da segurança do paciente, porque os hospitais estavam lotados. Não tinha sentido a gente fazer uma cirurgia letiva, onde a gente tinha hospitais lotados de pacientes necessitando descuidados. Nesses últimos um mês e meio, quase dois meses que a gente voltou, a gente criou um protocolo, que a gente brinca, um protocolo Covid-free. A gente tenta isolar o paciente alguns dias antes da cirurgia, faz a cirurgia, pede para ele se isolar alguns dias depois, para a gente evitar que nesse período principal ele tenha contaminação. O hospital que a gente está operando, ele tem uma ala separada, ou conseguiu já separar uma ala para Covid-free, então a gente opera numa ala Covid-free. E, além disso, a gente testa os pacientes antes, tá? E está também tentando diminuir o tempo de estadia no hospital. Antes, os nossos pacientes ficavam 48 horas depois da cirurgia, hoje a gente está tentando deixar no máximo 24 horas depois da cirurgia, para evitar mais ainda o risco de contaminação. Para a gente fechar aqui, o assunto, a gente rende bastante. Gostaria de continuar aqui conversando. Se quiser conversar, a gente conversa umas duas horas aqui. Cirurgia Bariátrica em Adolescentes. Tá. Cirurgia Bariátrica em Adolescentes é um tema muito controverso. Hoje, é assim, o protocolo da ANS fala que, teoricamente, a gente só pode operar pacientes acima dos 18 anos. Só que a resolução do CFM fala a partir dos 16, certo? Eu acho a cirurgia importante no adolescente, principalmente aquele adolescente que já vem brigando muito com o peso. A gente tem uma estatística que mostra que um adolescente obeso tem 89% de chance de ser um adulto obeso. Então, se a gente não freia essa progressão no início, a gente vai ter um adulto obeso e, teoricamente, um adulto com comorbidades, com doenças. Óbvio que a gente precisa preparar muito melhor o paciente adolescente do que um paciente adulto. Principalmente, os entendimentos dele em relação à cirurgia. Se ele aceita o procedimento, se ele aceita o tratamento, se ele está disposto a ajudar o tratamento. E a gente precisa também ver se ele já é um... Assim, já passou dessa fase de criança, já tem as cartilagens todas consolidadas. Se já saiu da fase de crescimento. Então, além das avaliações comuns que a gente faz, a gente pede também uma avaliação de um pediatra, dizendo que esse adolescente está apto para cirurgia bariátrica. Bem, como eu falei, poderíamos continuar aqui conversando tranquilamente, mas infelizmente eu preciso encerrar o programa. Um minuto só. Doutor Paulo, quem ficou com alguma dúvida, quem gostou aqui do nosso papo, como é que pode entrar em contato com o senhor? Eu faço atendimento em alguns locais, no Hospital Vida, que me trouxe para cá, no Hospital Clion e na nossa clínica, no Centro de Tratamento de Obesidade, Dr. Bruno Mota. Mais fácil pelo telefone, ligando lá na clínica, que é o 30282824. Ou então pode me procurar direto no Instagram, que é doutor.paulovebelima. Você vai conseguir acessar lá e a gente consegue conversar, consegue tirar as dúvidas. Mas assim, o que é que eu quero deixar de mensagem final? Procure ajuda. Sempre procure ajuda. Ah, doutor, eu fiz a conta aqui e eu não tenho indicação. É por isso que a gente fala que a gente tem um Centro de Tratamento de Obesidade. Se você não tiver indicação de cirurgia, você pode ter indicação do malão, que é um procedimento endoscópico. Você pode ser encaminhado para um endocrinologista, para um nutricionista, para um educador físico, porque a gente tem tudo isso no nosso centro. Então procure ajuda, não deixe para amanhã. O que não dá é para ignorar, né? Com certeza. O problema, saber que existe alguma coisa ali de errado e ficar ignorando ele. Não faz isso, tá? Já vai logo procurando tratamento. Exatamente. Tem que procurar. Isso. Obrigada, doutor Paulo. Muito obrigado, Mara. Mais uma vez pela sua presença aqui. Estou sempre disponível, sempre que vocês precisarem. Que bom. Gostamos de escutar isso. Obrigada mesmo. Um abraço. Bom dia. Parabéns. Abraço. Olha só, antes da gente fechar o programa, deixa eu só passar aqui uma dica para você estar em busca aí de salgados para a sua festa, de fornecedores para o seu bar ou restaurante, ou até mesmo estar aí com aquela fome, quer comer um lanche bom, delicioso. Dona Lai Salgados, essa é a minha dica para você, tá? Qualidade, sabor e preço acessível. E sabe o que é melhor da Dona Lai Salgados? Ela também está disponível lá no iFood e no Uber Eats, que são as principais plataformas de delivery. Ah, não tem esses aplicativos, não tem problema, tá? Entregue em toda a Massaiô através do telefone 98713-7923. E lá no Instagram, você também pode conferir mais detalhes e acompanhar através do perfil Dona Lai Salgados. Dona, lembrando, com dois N's, tá certo? Vai lá e procura mais informações. Vamos agora ficando por aqui. Grande beijo para você. A gente volta a se ver ao vivo agora só na quinta-feira. Um excelente feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.